Bom dia, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez para mostrar aqui o Galaxy S21 com Android 14 e... Não, na verdade não é o S21, não. Vamos tentar outra vez. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com o Samsung A11 com o novo... Não, também não é você, não, meu querido. Bom, só pode ser então para esse aqui. Ha-ha! Todo mundo já sabe, né? O maravilhoso Ginkgo, que tem aqui agora o Android 14 Beta 2. Tá certo? Vamos lá! Roda a rinheta! Estão felizes? Eu estou bastante. O Android 14 Beta 2 para o nosso Redmi Note 8. E essa versão aqui somente foi possível com o esforço dos desenvolvedores, em especial a máquina... Salve, máquina! Nós chamamos, tá? E a constante desenvoltura desse aparelho. Vamos lá! O que trouxe o Android 14 nessa última versão, que aliás, da Tavenia, foi lançada ontem no Google I.O.? Eu informei para vocês que poderia ocorrer isso, até porque ano passado, no último Google I.O., o Android 13, que era a versão mais atual à época, foi lançada a versão... Eu não sei se foi o Beta 2, mas foi durante o evento. Dessa forma, algo similar deveria acontecer esse ano, e aconteceu. E estamos aqui, um dia após o Google I.O., um corte feito pela máquina. Vou mostrar até para vocês aqui. Link na descrição. Basta baixar e instalar. A instalação, ao final do vídeo, vai ser feita aqui para demonstrar para os senhores. Antes de começar, se não está inscrito, se inscreva no canal, dê um like, porque isso é importante. Já quase um caro, então vamos cooperar. Quais são as novidades? Bem, nessa fase do Android 14, aqui no Beta 2, são três coisas bem importantes. Preparo para a estabilização do sistema. Preparo das APIs, as últimas APIs, que serão implementadas nesse novo Android. E a terceira coisa, são as correções de bugs, que realmente, versões beta, ocorrerão bugs, que é muito importante salientar isso. Não é culpa do desenvolvedor, não é culpa de nada, faz parte do procedimento normal do Android. E nessa versão aqui, uma coisa só que está faltando, que é o fingerprint, que é a famosa digital, aqui atrás. Porém, o safety net, vou mostrar para vocês, claro que, mais risco instalado, o spoof, tem o da máquina que foi feito, tem o meu. Então, tanto um quanto o outro, fazem o aparelho passar. Vale lembrar, que módulos como o Dubai, um módulo que altera o QS, aqui de cima, que aliás está muito fluido, vocês podem perceber, está muito, muito fluido. Está mais fluido que o Android 13, nas últimas versões, mesmo sendo as QPRs. Onde, mantendo-se esse layout aqui de cima, com o relógio um pouco maior, ainda assim, está muito, muito fluida. Mais fluida que a Xerox OS ou a Evo, que tem um layout de QS parecido com esse aqui de cima. Outra coisa, poucas novidades quanto a implementações. Uma delas é as animações. Eu vou botar desse lado aqui, porque eu fiz um vídeo de animações, e vou colocar na tela para os senhores acompanharem a movimentação, como está sendo muito, muito mais suave e fluida. Toda ROM aqui, todo o Android 14 está dessa forma. Mais fluido, mais rápido, mais bonito. Esses gestos preditivos também estão sendo implementados. Tem até essa setinha aqui que está diferente, não sei se vocês podem notar. E também ficou muito, muito bonita. Como eu disse, não saiam colocando módulos Magisk à torto e à direita, porque vão ocorrer bugs. Outra coisa, mais tarde eu vou disponibilizar no Ginko Kernel, aliás, tudo que eu disser aqui, tudo que eu vier a utilizar, o link da ROM, enfim, estará disponibilizado aqui, o link na descrição. Eu vou disponibilizar no Ginko Kernel, vou pedir ajuda até a desenvolvedores de Kernel, para que possibilitem e implementem já a instalação no Android 14 dos kernéis. Vê-se que essa versão da máquina, do PixelCort, ele vem com o 16, que eu usava muito, gostava muito, 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 muito. Porém, entretanto, todavia, existem outros kernéis muito mais atualizados que esse, e que realmente vão trazer novidades e inovações e maior fluidez e estabilidade do sistema. Outras pequenas alterações podem ser vistas aqui, por exemplo, preferências. Esse layout é diferente da versão anterior do Android. Outra diferença está aqui no papel de parede. Quanto às cores, colocamos aqui cores básicas e tem a opção da cor monocromática. Se vocês quiserem instalar mods, jogos ou aplicativos, coisa que nós gostamos, não está sendo possível instalar através do gerenciador de instalador oficial do Google, que já vem com o Android. Então, eu recomendo que os senhores baixem o SAI. Está disponível na Play Store, instalem ele, versão normal, e assim possibilitarão a utilização de mods instalados via SAI. Vou entrar num jogo aqui, para demonstrar que, realmente, a performance, mesmo com esse 16, que não é um kernel voltado para a performance de jogos, está muito boa. Esse é um jogo feito para top de linha. Aposto que um kernel mais moderno vai ficar mais rápido ainda. Aposto que um pouco mais moderno vai ficar mais rápido ainda. Muito bom, não é? Muito bom, não é? Da máquina, que, aliás, é a melhor desenvolvedora para esse aparelho. Apesar de estar um pouco mais ausente, mas eu tenho certeza que ela vai retornar com pleno êxito, como anteriormente. Recomendo a instalação. Está muito bom. Só o fingerprint, que não está funcionando, porque a source não tem essa opção dos arquivos necessários, dos overlays, enfim, para instalar o fingerprint. E a instalação é muito simples. Nada diferente do que os senhores já fizeram antes. Vale ressaltar que tem um changelog da própria máquina, e que eu sempre aconselho a, antes de instalar uma ROM, observar o changelog. O desenvolvedor tem toda uma preocupação para mostrar as alterações, os possíveis bugs, enfim. Vamos lá, para a instalação. Baixando a ROM, no link na descrição, colocando no seu cartão SD, venha na lixeirinha e coloque. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opção e faça. Correto? Esses dois últimos, claro que não farão, veja que vai apagar as informações contidas no seu cartão SD. Feito isso, venha aqui no arquivinho, aqui em cima, selecione cartão SD, achem o local que baixaram a ROM, selecionem ela e façam a instalação. Faça o wipe após a instalação. Eu utilizo o Magisk, então selecionem o firmware mais atualizado, link aqui embaixo, no link do kernel. Selecionem o Magisk, eu utilizo a última versão do Magisk Delta, e selecionem o DFE. Vê-se que esse meu Orange Fox é a última versão oficial do Orange Fox. Tem uma outra versão feita até pelo mesmo desenvolvedor da Evox, que parece aceitar, visto que eu nunca utilizei, o DFE. Mas é confiável, é que eu nunca instalei ela mesmo. Façam a instalação do DFE, todos os wipes, e reinicie, e é aquele velho e bom procedimento normal. Muito obrigado, mais uma vez aqui, com o Imortal, Android 14, Beta 2. Obrigado, máquina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.